Cê acha o quê? Que ele vai, vai lá, chega lá na prisão que nem Eu quero a sandwich! O que é 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 o Que nem o brrr duque Oi! O que você quer fazer! Eu quero fazer! Que nem o brrrude O que você quer fazer! eu quero a sandwich ha chegado eu quero a sandwich ha chegado eu quero a sandwich ha chegado Cadê o Sário Winters? Eu quero assar no Winters Chegado Cadê o Sário Winters? Eu quero assar no Winters Chegado Cadê o Sário Winters? Eu quero assar no Winters Chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Cadê o Sário Winters? Eu quero assar no Winters Chegado Cadê o Sário Winters? Eu quero assar no Winters Chegado Cadê o Sário Winters? Eu quero assar no Winters Chegado Cadê o Sário Winters? Eu quero assar no Winters Chegado 연락 rigtig explicando que grav48 cadê ferro Itens da o que? eu quero a skate ah chega verdade neurolog ode é de ferro Itens da o que? eu quero a sandweeds ah chega 유 cadê ferro Itens da o que? eu quero a sandwich ah chega Ah, chegado. Ah, chegado. Ah, chegado. Você acha o quê? Que ele vai lá, chega lá na prisão, que nem o... Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter. Ah, chegado. Que nem o... Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter. Ah, chegado. Que nem o... Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter. Ah, chegado. Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, tá ok? Ah, chegado. Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, tá ok? Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, tá ok? tá aqui! Que nem vou! Tá aqui! Que nem vou! Tá chegado! Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê o furo, isso é ok, eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê o furo, isso é ok, eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê o furo, isso é ok, eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê o furo, isso é ok, eu quero a sandwich Ah, chegado Cadê a Sara Witter, tá ok? Eu quero a Sara Witter, ah, chegado Você acha o quê? Que ele vai lá, chega lá na prisão Cadê a Sara Witter, tá ok? Eu quero a Sara Witter, ah, chegado Cadê a Sara Witter, tá ok? Eu quero a Sara Witter, ah, chegado HAHAHA. Que nem vou... brrrrr tá aqui. Cadê a FED GOATANT связ? Eu quero a FED GOATANT. HAHA hä. Que nem vou... BRrrrr tá aqui. Cadê a FED GOATANT succeeded? Eu quero a FED GOATANT HÁCHECAD. Que nem vou... BRRRRR tá aqui. Cadê a FED GOATANTשה? Eu quero a FEDGOATASS. ACHECAD. Que nem vou... BRRRR. Tá aqui. Cadê a FED GOATANT �? Que lá? Eu quero a FED GOATANT. атов off travelling? Tá aqui! Cadê o sandwich? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Cadê o sandwich? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Cadê o sandwich? Eu quero a sandwich! É chegado você acha o que? Chega lá na prisão Que nem o Cadê o Sarwitz? Eu quero a Sarwitz Chegado 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 Cadê o Sarwitz? Sabia muito menos de jantar e bem-estar no fundo mais luminoso Aziz que e o que esses sumidos bem-estar relax Jones dar a ilírio para Apenas os trabalhos bem-estariency Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Que nem o... Cadê a sandwich? Tá ok? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Que nem o... Tá aqui! Cadê a sandwich? Tá ok? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Que nem o... Tá aqui! Cadê a sandwich? Tá ok? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Cadê o Sá no Winters? Eu quero a Sá no Winters Chegado Cadê o Sá no Winters? Eu quero a Sá no Winters Chegado Cadê o Sá no Winters? Eu quero a Sá no Winters Chegado Você acha o que? Que ele vai lá Chega lá na prisão Cadê o Sá no Winters? Eu quero a Sá no Winters Chegado Cadê o Sá no Winters? Eu quero a Sá no Winters Chegado Cadê o Sá no Winters? Eu quero a Sá no Winters Chegado Cadê o Sá no Winters? Eu quero a Sá no Winters Chegado Hahahaha Que nem vou Cadê a sandwich? Eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou Cadê a sandwich? Ah, chegado Que nem vou Tá, aqui Cadê a sandwich? Ah, chegado Que nem vou Cadê a sandwich? O que? Eu quero a sandwich Ah, chegado Música Que nem vou Lâmer maximize Cadê a sandwich? Que nem vou Cadê a sandwich? Que nem vou Lâmer maximize Que nem vou Lâmer maximize Eu quero a sandwich Tá, chegado a 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 Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Você acha o que? Que ele vai lá, chega lá na prisão Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado NINHO Brrrrr Cadê aNeon Whittes Colombia? Eu quero aNeon Whittes легado NINHO Take? Cadê aNeon Whittes Colombia? Eu quero aNeon Whittes.. AGEGA DO TINHO BRRrrr TA KÊ Cadê aNeon Whittes zwar que? Eu quero aNeon Whittes.. AGEGA DO NINHO Take Cadê aNeon Whittes Colombia? announced o que é o sorriso? Chegado! Caralho! Cadê o sorriso? O que? O que? O que? O que? Ah, chegado! Cadê a sandwich? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Cadê a sandwich? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Cadê a sandwich? Cadê a sandwich? Eu quero a sandwich! Ah, chegado! Cadê a sandwich? Eu quero assar no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, ah, chegado. Cadê o Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, ah, chegado. Cadê o Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, ah, chegado. Você acha o quê? Que ele vai, vai lá, chega lá na prisão, que nem o... Tá aqui, cadê o Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, ah, chegado. Que nem o... Tá aqui, cadê o Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, ah, chegado. Que nem o... Tá aqui, cadê o Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, ah, chegado. Que nem o... Tá aqui, cadê o Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, ah, chegado. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado Está aqui Cadê faroite? Xanderá, o quê? Eu quero a sandwich A chegada Cadê faroite? O quê? Eu quero a sandwich A chegada Cadê faroite? Eu quero a sandwich A chegada O quê? Tá chegada Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado Tá aqui Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Eu quero assar no Winter Ah, chegado Cadê o Sário Winter? Eu quero assar no Winter Ah, chegado Cadê o Sário Winter? Eu quero assar no Winter Ah, chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Kadê o F1 da logo, eu quero a sandwich Ah, chegado Kadê o F1 da logo, eu quero a sandwich Ah, chegado Kadê o F1 da logo, eu quero a sandwich Sankaram lá! A chegada Cadê a sandwich, ok, eu quero a sandwich A chegada Cadê a sandwich, ok, eu quero a sandwich A chegada Cadê a sandwich, ok, eu quero a sandwich A chegada Cadê a sandwich, ok, eu quero a sandwich Ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado Ah, chegado. Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Eu quero assar no Winter Ah, chegado Cadê o Sário Winter? Eu quero assar no Winter Ah, chegado Cadê o Sário Winter? Eu quero assar no Winter Ah, chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê o Sário Winter? Tá aqui Eu quero assar no Winter Ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a faroite, tá ok, eu quero a faroite, tá chegado ta aqui cadê o henri e oak eu quero a sandwich a chegada cadê o henri e oak Eu quero a sandwich! Oh, chegado. Tá aqui! Eu quero a sandwich! Oh, chegado. Tá aqui! Cadê a sandwich? Está aqui! Eu quero a sandwich! Oh, chegado. que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a fã do índice, ok, eu quero a fã do índice ah, chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Que nem o Cadê o Saro Inter? Eu quero a Saro Inter Chegado Cadê o Saro Inter? Eu quero a Saro Inter Chegado Cadê o Saro Inter? Eu quero a Saro Inter Chegado Cadê o Saro Inter? Eu quero a Saro Inter Chegado Cadê o Saro Inter? Eu quero a Saro Inter Chegado Cadê o Saro Inter? Eu quero a Saro Inter Chegado Cadê o Saro Inter? Eu quero a Saro Inter Chegado Cadê a feroe? De nada, eu quero a sandwich. Cadê a feroe? Cadê a feroe? Cadê a feroe? Cadê a feroe? Tô aí. Chegado. Cadê Sara Winter? Eu quero assar no Itzerra. Chegado. Cadê Sara Winter? Eu quero assar no Itzerra. Chegado. Você acha que? Que ele vai chegar lá na prisão. Está aqui. Cadê Sara Winter? Eu quero assar no Itzerra. Chegado. Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui, cadê a sandwich, tá aqui, eu quero a sandwich, ah, chegado, ah, chegado, ah, 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 ah Que nem o... E Záquei Cadê a Zánoite Esda especialmente? Eu quero a Stardつir Há Chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, tá chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, tá chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, tá chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, tá chegado Que nem eu ou huuu pues ta aqui Cadê Fano Hintzer da oque? Eu quero a Fano Hintzer Ha chegado Que nem eu ou huuuu pues ta aqui Cadê ferment entitução? Eu quero a Fano Hintzer Ha chegado Que nem eu ou huuuu pues ta aqui Cadê ferment Compass 홍 Quara standconstempt Ha chegado Ah ha 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 Que nem eu ou huuu you ou huuuu taqué Cadê ferment 아침? Eu quero a Fano Hintzer Ha chegado Que nem vou Cadê Sarah Winter Eu quero assar no índice Chegado Cadê Sarah Winter Eu quero assar no índice Chegado Cadê Sarah Winter Eu quero assar no índice Chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão morrendo tragicâmica perdesse brtles ao que quero a vida em quantity emprestado até o que quero a tradução há de gravavelmente quase ti que quero a sala há de agora 125 todo mundo que ele amizades brigavam Que nem vou, eu brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Cadê o Zaro Ites? Ok, eu quero a sandwich! Ah, chegado! Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok? Eu quero a fã do índice Ah, chegado Está aqui Cadê o santoiro, infa mas o que? Eu quero a santoir Enchegado O , parassec Cadê o santoiro, infa mas o que? Eu quero a santo Ari Enchegado Cadê o santoiro, infa mas o que? Enchegado Öyle Que nem o Arrrrr Está aqui Cadê o santoiro, infa mas o que? Eu quero afanar o Inter Ah, chegado Cadê a Sario Inter, tá Nem morrer Cadê a Sario Inter, tá Que eu quero afanar o Inter Ah, chegado Você acha o quê? Que ele vai Chega lá na prisão Cadê a Sario Inter, tá É o quê? Eu quero afanar o Inter Ah, chegado Que nem vou, tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Que nem vou, tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Que nem vou, tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Que nem vou, tá aqui Cadê a fã do índice, tá ok, eu quero a fã do índice, ah, chegado Cadê o hiking? Eu quero a sandwich Chegado Cadê o suro? Cadê o suro? Cadê o suro? Chegado Cadê o suro? Cadê o suro? Hahahaha Cade a senha do�itas, h workspace Cade os lazos, h橋 hacemos Está aqui Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Você acha o que? Que ele vai, 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 vai lá, chega lá na prisão Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Sarah Winter, tá ok? Eu quero a Sarah Winter, ah, chegado Cadê a Star Whites? Stand up, said it ok, I want a sandwich. Stand up, said it ok, I need a sandwich. Stand up, Larry. Stand up, said it ok, I want a sandwich. Stand up, she get it. This is right, I love a sandwich. He is agree. Stand up, Larry. Eu quero a sandwich. Ah, é chegado. Ah, é chegado. Ah, é chegado. Cadê Sá no Winter, tá ok? Eu quero assar no Winter, ah, chegado Cadê Sá no Winter, tá ok? Eu quero assar no Winter, ah, chegado Você acha o que? Que ele vai, 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 vai lá, chega lá na prisão Cadê Sá no Winter, tá ok? Eu quero assar no Winter, ah, chegado Cadê Sá no Winter, tá ok? Eu quero assar no Winter, ah, chegado Cadê Sá no Winter, tá ok? Eu quero assar no Winter, ah, chegado Cadê Sá no Winter, tá ok? Eu quero assar no Winter, ah, chegado Cadê Sá no Winter, tá ok? Eu quero assar no Winter, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado . . . . . Tá aqui! você acha o que? que ele vai chega lá na prisão que nem o cadê o Sá no Inter? eu quero assar no Inter ah, chegado cadê o Sá no Inter? eu quero assar no Inter ah, chegado cadê o Sá no Inter? eu quero assar no Inter ah, chegado cadê o Sá no Inter? eu quero assar no Inter ah, chegado ah, chegado eu quero assar no Inter ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado. Você acha o que? Que ele vai, vai lá, chega lá na prisão, que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui. Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado. Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fanoite, tá ok, eu quero a fanoite, ah, chegado Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fanoite, tá ok, eu quero a fanoite, ah, chegado Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fanoite, tá ok, eu quero a fanoite, ah, chegado Que nem vou, brrrr, tá aqui Cadê a fanoite, tá ok, eu quero a fanoite, ah, chegado Cadê o Zaro Winter? Eu quero assar no índice Chegado Cadê o Zaro Winter? Eu quero assar no índice Chegado Cadê o Zaro Winter? Eu quero assar no índice Chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui, cadê o Sarwitz, é o que? Eu quero a Sarwitz, é a chegada. Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui, cadê o Sarwitz, é o que? Eu quero a Sarwitz, é a chegada. Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui, cadê o Sarwitz, é o que? Eu quero a Sarwitz, é a chegada. Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui, cadê o Sarwitz, é o que? Eu quero a Sarwitz, é a chegada. 1... 2... 3... 4... 4... Tá chegado. Ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Você acha o que? Que ele vai, 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 vai lá, chega lá na prisão, que nem o Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a Sara Winter, tá ok? Eu quero a Sara Winter, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a fã no Area aquela arr Regado Que nem vou Grrrrrr Carê Cadê a fã no Irides 2008 Eu quero a fã no Its Aff Regado Que nem vou Brrrrrrr Acê Cadê a fã no Irides Eu quero a sã no Its Aff Regado Carê Cadê a fã no prolonged Eu quero a sã no Its Aff Regado que nem vou tá aqui cadê a Sara Winter, tá ok, eu quero a Sara Winter ah, chegado que nem vou tá aqui, cadê a Sara Winter tá aqui, eu quero a Sara Winter, ah, chegado que nem vou tá aqui cadê a Sara Winter, tá aqui, eu quero a Sara Winter ah, chegado você acha o que? que ele vai vai lá, chega lá na prisão que nem vou tá aqui, cadê a Sara Winter, tá ok, eu quero a Sara Winter ah, chegado que nem vou tá aqui, cadê a Sara Winter, tá ok, eu quero a Sara Winter ah, chegado que nem vou tá aqui, cadê a Sara Winter, tá ok, eu quero a Sara Winter ah, chegado que nem vou tá aqui, cadê a Sara Winter, tá ok, eu quero a Sara Winter ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Que nem vou, eu brrrr, tá aqui Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado está aqui cadê o föro TerreAU ? eu quero a fado morality chagada cadê o FECADO ? eu quero a fado constructing chagada cadê o FECADO ? eu quero a fado Thanksgiving cadê o FECADO ? Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui Cadê o sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, tá chegado Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui Cadê o sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, tá chegado Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui Cadê o sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, tá chegado Que nem vou, eu brrrrrr, tá aqui Cadê o sandwich, tá ok, eu quero a sandwich, tá chegado Que nem morrer Cadê a Sarah Winter Eu quero a Sarah Winter Ah, chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Que nem morrer Cadê a Sarah Winter Eu quero a Sarah Winter Ah, chegado Que nem morrer Cadê a Sarah Winter Eu quero a Sarah Winter Ah, chegado Cadê a Sarah Winter Eu quero a Sarah Winter Ah, chegado Cadê a Sarah Winter Eu quero a Sarah Winter Ah, chegado Cadê a Sarah Winter Eu quero a Sarah Winter Ah, chegado Cadê a Sarah Winter Eu quero a Sarah Winter Ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado Cadê a sandwich, tá ok? Eu quero a sandwich, ah, chegado E aí Tá aqui Cadê o Sunwitz? Dá o quê? Eu quero a Sunwitz O chego Tá aqui Cadê o Sunwitz? Eu quero a Sunwitz O chego Tá aqui Cadê o Sunwitz? Você acha o que? Que ele vai Vai, vai, vai lá Chega lá na prisão Que nem vou Cadê o Zaro Inter? Eu quero assar no Inter Ah, chegado Cadê o Zaro Inter? Eu quero assar no Inter Ah, chegado Cadê o Zaro Inter? Eu quero assar no Inter Ah, chegado Cadê o Zaro Inter? Cadê a sandwich? Tá ok? Eu quero a sandwich! Ha! 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 Cadê a sandwich? O que é só o wyds? É o que você quer? Que nem vou eu prara... Cadê a Sarah Whites? Eu quero a sandwich! É a chegada. Cadê a Sarah Whites? Eu quero a sandwich! É a chegada. Que nem vou eu prara... Tá ai! Cadê a Sarah Whites? Eu quero a sandwich! É a chegada. Que nem vou eu prara... Está aqui! Onde está o Scientists? Ok, eu quero a support! Chegado! Onde está o Scientists? Onde está o Cook? Ok, eu quero a spotlight! Chegado! Onde está o Scientists? Cadê Sá no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, tá chegado Cadê Sá no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, tá chegado Cadê Sá no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, tá chegado Você acha o que? Que ele vai lá, chega lá na prisão Que nem o Inter, tá ok Cadê Sá no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, tá chegado Que nem o Inter, tá aqui Cadê Sá no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, tá chegado Que nem o Inter, tá aqui Cadê Sá no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, tá chegado Que nem o Inter, tá aqui Cadê Sá no Inter, tá ok? Eu quero assar no Inter, tá chegado Que nem o Inter, tá aqui Cadê as fãruitas? É ok, eu quero as fãruites! Ah, chegado! cadê o ferro de interáceo? cadê o ferro de interáceo? eu quero a suí за chegado Eu quero a suí para o chão cadê o ferro de interáceo? eu quero a suí pra ele tá aqui cadê a fã do índice tá aqui, eu quero a fã do índice tá aqui cadê a fã do índice tá aqui, eu quero a fã do índice tá aqui cadê a fã do índice tá aqui, eu quero a fã do índice tá aqui cadê a fã do índice tá aqui, eu quero a fã do índice Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich, ok? Eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich, ok? Eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich, ok? Eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich, ok? Eu quero a sandwich você acha o que? que ele vai vai lá, chega lá na prisão que nem o cadê o Saro Inter? eu quero a Saro Inter ah, chegado cadê o Saro Inter? eu quero a Saro Inter ah, chegado cadê o Saro Inter? eu quero a Saro Inter ah, chegado que nem o tá aqui cadê o Saro Inter? tá ok, eu quero a Saro Inter ah, chegado que nem o tá aqui cadê o Saro Inter? tá ok, eu quero a Saro Inter ah, chegado que nem o tá aqui cadê o Saro Inter? tá ok, eu quero a Saro Inter ah, chegado que nem o tá aqui cadê o Saro Inter? tá ok, eu quero a Saro Inter ah, chegado Cadê a ferola h достalouquei? Eu quero a estar no시면 ha chegado Cadê a ferola hsea ok eu quero a estar no缶 ha chegado Fala, 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 f Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich? Tá aqui Eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich? Tá aqui Eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich? Tá aqui Eu quero a sandwich Ah, chegado Que nem vou Tá aqui Cadê a sandwich? Tá aqui Eu quero a sandwich Ah, chegado Você acha o que? Que ele vai Chega lá na prisão Que nem o Cadê a Sara Winter? Eu quero a Sara Winter Chegado Cadê a Sara Winter? Eu quero a Sara Winter Chegado Cadê a Sara Winter? Eu quero a Sara Winter Chegado Cadê a Sara Winter? Eu quero a Sara Winter Chegado Cadê a Sara Winter? Cadê a Sara Winter? Eu quero a Sara Winter Chegado Hahahaha Que nem vou... Cadê o sandwich? Eu quero a sandwich! Há chegado! Que nem vou... Tá aqui! Cadê o sandwich? Há chegado! Que nem vou... Tá aqui! Cadê o sandwich? Eu quero a sandwich! Há chegado! Que nem vou... Tá aqui! Cadê o sandwich? Há chegado! Que nem vou... Tá aqui! Cadê o sandwich? Há chegado! Que nem vou... Tá aqui! Cadê o sandwich? Há chegado! Que nem vou... Tá aqui! eu quero a sandwich, ah chegado Há, 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 há Há, há, há Ha, 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 ha!